Cacá Pedreiro, agora no YouTube, inscreva-se e compartilhe hoje aqui na pauta, como já está aí, o lugar aqui de tomar banho no muro, como está aí, a outra parte já foi gravado o vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição, eu fazendo essa parte, agora eu vou fazer a outra parte aqui do banho, ver se vai passar a passo, olha como nós já fizemos aqui o acabamento, cheio de papel, aqui eu fiz o acabamento aqui em 45 graus, como ficou aí o acabamento, ficou perfeito, agora eu vou começar por aqui, aqui vai ser, vai descer essa faixa aqui, do pucelanato, até aqui, eu já cortei o pedaço daqui, é fácil, é só você medir, com a pena, daqui para cá, e só cortar na cortadeira, agora aqui, tem um ralo, o que eu fiz aqui, primeiro você tem que riscar aqui, aqui no lugar do ralo, é fácil, é só você medir, deu 30, 30, então aqui com o lápis, você faz esse trabalho, aqui desse outro lado, a mesma coisa, aqui deu 12, aqui deu 12 também, agora aqui ó, você medir, dá aqui ó, dá aqui pra cá por risco, 40 e meio, aqui, pronto, muito fácil aí, agora aqui você, só riscar aqui também ó, aqui deu 22, 22, aqui 22, com esquadro, esse pedaço a gente vai cortar na maquita, então tá aí ó, o pedaço, a gente vai cortar e a gente vai mostrar aí pra vocês, tá, se eu já fiz lá, eu vou testar aqui, aí como ficou, o pedaço ficou perfeito, vocês que sempre ficam aí no comentário, pedindo, vou ensinar a gente, vou ensinar a fazer o acabamento aqui no ralo, então tá aí ó, ficou perfeito o acabamento, o calosão é no interior da Bahia hoje, tá grande, tá de rachar, mas é que uma pessoa fala, o que faça sol, o que faça chuva, a gente tem que trabalhar, então a gente tem que tá aí na luta, então sempre tá aí ó, protegido, com a blusa aí de manga comprida, um chapéuzinho aqui cobrindo tudo, mas do calosão aí, então a gente vai colocar aqui no lugar agora, e aí a gente vai mostrar aí pra vocês, aqui ó, só molhar o lugar, molhar bem aqui, tá, agora aqui ó, margar a massa, parar aqui com a culé, ó, esse lugar aqui não tem como a gente passar a desentenadeira, se você tá vendo esse vídeo aí, e não for inscrito aí no canal, quiser se inscrever, se inscreva aí ó, compartilhe sempre aí no vídeo com seus amigos, que é dessa forma que você me ajuda aí cada dia, o meu canal crescer, e a gente pode continuar aí, sempre se forçando aí pra gravar vídeo pra vocês, que não é fácil aí gravar cada vídeo pra vocês, deixa um like aí nesse vídeo, qualquer dúvida aí, pode deixar aí no comentário, com certeza aí quando eu tiver um tempo, eu vou responder, eu vou ter sempre, com a maior carga que eu tenho por vocês, e vocês aí também, ativar o sininho, que é fundamental aí, quando eu postar um vídeo, você recebeu em primeira mão, quando você me faz uma pergunta, quando eu responder também, você já vai ver aí em primeira mão, então é fundamental aí você ativar o sininho, e a gente aí está com vídeo toda terça, e sexta-feira a partir das 18 horas, e no domingo a partir das 14 horas, então são três vídeos aí por semana, que eu leio no conhecimento aí pra vocês, sempre estar aprendendo, aqui ó, eu módio sempre, vocês que acompanham o meu canal aí, eu sempre módio Marcelão, que é outra garantia aí que eu tenho do meu trabalho, então essa é a experiência de muitos anos aí, então aqui ó, só encostar aqui no lugar, esse pedaço, eu aconselho aí você não tentar bater ele com a marrequinha de borracha, porque pode correr o risco de quebrar o pedaço, então ó, eu já não bato muito, eu gosto de forçar assim ó, então o pedaço está aí ó, com a buchinha aqui ó, é só você alimpar aí ó, muito fácil aí, aqui eu vou tirar a massa do lado, ó, como já está ficando aí ó, o nosso trabalho, esse é o porcelanato aqui ó, o pedaço dele é 20 centímetros, então veio aí com o tacão ó, ficando muito bonito mesmo, e como eu falei pra você ó, aqui não tem como você usar a desempenadeira, porque você tem que deixar a massa, mais grossa um pouquinho, para dar o desconto do porcelanato, pega ele carretinho aqui, com o porcelanato, como o porcelanato dele é mais grosso, então, a gente tem que botar mais uma quantidade de massa, a mais na cerâmica, aqui ó, muito fácil aí ó, muito prático mesmo, e veja aí o resultado ó, de lá de cima até embaixo, você vê aí como está ficando aí, muito bonito mesmo o trabalho, é isso aí que me move, a cada dia aí, a gente gravar vídeo pra vocês, que não é fácil aí, gravar cada vídeo pra vocês, isso é como eu falo ó, molhar a serança, e aqui ó, eu já cortei o pedaço, o pedaço já está aqui ó, muito fácil mesmo aí ó, pronto, por aqui com a puxinha, só limpar, aí a gente já está aí no último pedaço, chegar aí o serviço aí, como foi que ficou ó, ficou muito bonito mesmo, eu fico muito feliz aí, de sempre, ele está fazendo uma coisa bem feita, porque é isso, como eu sempre falo pra vocês, é isso que você, é reconhecido, o profissional, ele só é reconhecido, quando ele faz um bom serviço, um bom acabamento, então sempre é isso aí, que eu passo pra vocês aí, que querem conversar, enratar com o seu civil, vocês sempre procurarem, fazer uma coisa bem feita, pra não faltar serviço pra vocês, então sempre é isso aí, que eu quero passar pra vocês, no meu canal, é isso aí ó, aí ó, já, pra gente terminar aí, como ficou o trabalho ó, os acabamentos aqui ó, são uma tirinha, a gente conseguiu fazer aí, com o porcelanato, porque o dono, queria muito, que a gente fez esses acabamentos, e aqui ó, não sei se vocês já perceberam, eu deixei, meio rampado aqui, pra quando ele tomar banho, não ficar porçando água aqui, então ó, deixei aqui, bem rampado aqui ó, pra evitar de água, não ficar porçando aí na palha, então é uma boa ideia aí, pra vocês ó, veja aí o nosso trabalho, como ficou aí, ficou muito bonito, fiquei muito feliz, e sempre é esse aí, o objetivo do meu canal, é sempre eu estar levando, meu conhecimento pra vocês, e sempre aí dizendo pra vocês, vocês sempre, fazer uma coisa bem feita, porque, aí daí, jamais vai faltar um dia de trabalho, pra vocês, toda pessoa que chegar aqui, vai gostar desse trabalho, e vai acabar aí, me chamando, pra eu trabalhar, e aí, da onde a gente, vive aí, da onde não falta serviço, pra gente, por isso que eu tô aí, há mais de 20 anos, nunca faltar um dia de trabalho, mas disso, porque sempre eu tento, fazer uma coisa, bem feita, e que fique bonito, que agrade o dono, que o dono fica muito feliz, então, o meu lema do meu canal, é esse, é construindo o sonho, e fazendo o sonho, das pessoas, se realizar, e deixar o dono feliz, então, sempre um objetivo é esse, muito obrigado mesmo, aí, por você ter assistido esse vídeo, eu espero aí, por esse vídeo, eu ter lhe ajudado, esse é o objetivo do meu canal, fique todos, com a paz de Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, e até o próximo vídeo aí, assim, esse é o mesmo que vai me ter, apoio, apoio, em Cansanção Bahia, Marmoraria Vilas Boas, o melhor preço, e o melhor acabamento, Antanal, materiais de construção, qualidade, e o menor preço da região, em Cansanção Bahia,